Fala aí galera, beleza? Mano, tamo aqui, não fala nada, calma, tamo aqui mano, eu tô com esse roupão aqui porque, tipo, eu acabei de sair da piscina, tá ligado? Eu posso falar agora? Aí, eu tô aqui com o... Fala esse seu nome. É, Gustavo, a gente tá, a gente, esse é o último dia de folga de nós. Pô, mano, esse é o último dia, ontem, mano, eu esqueci de gravar pra vocês, cara, ontem ficou de madrugada na piscina, não foi, Gustavo? Cara, foi muito bom. Tá, mano, calma aí que eu vou pegar água ali e já volto, mano. Bom, galera, voltamos. Mano, como eu tava falando, eu tô aqui com esse roupão porque eu acabei de sair da piscina e hoje é o último dia de folga. Mano, eu esqueci de gravar ontem pra eu ser, mano. Então... É isso, e peraí, eu vou pegar a minha d'água ali. Cara, me desculpa. E, ó, o tiro, mano. Mano, cara, me desculpa por não ter gravado o vídeo. Vamos dar um tiro nele. Mano, vamos dar um tiro também. Mano, mano, me desculpa por não ter gravado o vídeo, galera. Me perdoa, hein, porque, tipo, ontem foi muito corrido. Ontem foi muito corrido, tá ligado? Desculpa, desculpa, galera. Ontem foi muito corrido, tio. Desculpa, galera. Eita, até embaçou aqui. Bom, voltamos, hein. Vamos jogar? Mano, bom, me desculpa por não ter gravado o vídeo, galera. Mas só foi eu. Mano, me desculpa. Então, fui eu. E aí Obrigado.